Chegamos a quinta e última parte dedicada a funções, que como já dissemos é um assunto extenso e dos mais importantes na matemática. Nesta aula, nós vamos tratar com todo carinho das funções composta e inversa. Fique ligado para que não sobre nenhuma dúvida desse assunto, hein? Olá pessoal, tudo bem? Só hoje, então, a gente vai terminar esse começo, essa introdução extra das funções, comentando o conceito de função composta e função inversa, não é? Então, vai ser a última aula desse começo, porque é claro que isso a gente vai continuar. Vocês vão notar que logo, logo a gente vai entrar em função exponencial, função logarítmica, que é mais. As funções trigonométricas, né? Função seno, função cosseno, tangente, etc. Em termos de função composta, o que eu posso colocar para vocês, em poucas palavras, é o seguinte. É como se a gente quisesse fabricar novas funções. Dadas duas funções, satisfazendo determinadas condições, a gente tem condições de associar uma terceira função, é isso? Então, é uma maneira de fabricar função. Maneira de fabricar função. Dadas as duas funções, a gente parece ser uma terceira. E o conceito de função inversa, é claro que esse conceito, quer dizer, a palavra inverso ou inverso, aparece com frequência, não é? No dia a dia de vocês, aí. O conceito de número inverso, matriz inversa, não é? Então, são conceitos que vocês aprendem no dia a dia da matemática, não é? Então, o conceito de função inversa também é importante. E vocês vão notar que a gente vai colocar a função inversa em termos de função bijetora, que foi uma das últimas coisas que a gente comentou na última aula, não é? Então, vamos começar, então, comentando para vocês, ou conceituando o que vem a ser função composta. Como é que eu coloquei para vocês, então? É uma maneira de fabricar novas funções. Acompanha só. Então, está aqui, ó. Só função composta. Vocês vão notar o detalhe, ou a novidade aqui, é que nós temos três diagramas agora. Olha só, nós temos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, não é? Nós temos uma função F definida de A em B, que é o que a gente cansou de comentar na última aula. F de A em B, etc. E agora nós temos de novidade o seguinte, uma função definida de B em C. Uma função definida de B em C. E, finalmente, uma terceira função definida da onde? Do conjunto A no conjunto C. Então, coloquei para vocês aqui, olha só. Nós temos a função F definida de A em B. A função G definida de B em C. Então, aqui já tem um detalhe, uma restrição importante. Olha só. Para a função F, o domínio é A, o contradomínio é B. Agora, o contradomínio da função F, ele passa a ser o domínio da função G. Essa é a restrição que vocês têm que eu falar. Quer dizer, dadas as duas funções, tendo determinadas restrições para elas, eu consigo associar uma terceira. Então, essa é a condição importante. Que condição? Volta para cá, olha só. Esta condição do contradomínio da primeira função ser o domínio da segunda. Então, nós temos a função F de A em B. A função G de B em C. E nós temos a composta G bola F, olha a leitura. G bola F, ou Goff, se quiser, né? Definida do conjunto A no conjunto C. Quer dizer que o domínio dessa terceira função é o domínio da função F, que eu estou chamando de função primeira. E o contradomínio dela é o contradomínio da segunda função. Então, essa é a restrição que é importante vocês guardarem. Quer dizer, o contradomínio da primeira é o domínio da segunda. E na composição G bola F, vocês notaram o domínio é o domínio da primeira. E o contradomínio é o contradomínio da segunda. Bom, e a definição que vocês vão guardar é esta aqui, a definição G bola F no ponto X, ou Goff no ponto X, como é que é definido? É G de F de X. Isso que é importante vocês guardarem. G bola F no ponto X, como é que vocês vão guardar? É o G de F de X. Se aparecer num exercício lá para vocês determinarem, o F bola G no ponto X, por definição. O que é o F bola G no ponto X? É o F de G de X. Não é? Então, vocês estão notando, pode ser o G bola F, pode ser o F bola G, pode ser o F bola F, pode ser o G bola G, etc. Isso é importante vocês guardarem. Então, para terminar, vocês vão dar mais uma olhada aqui nos diagramas, para vocês perceberem exatamente o que está acontecendo. Então, a função F pega o elemento X e leva aonde? Na imagem. A imagem quem que é é o F de X. Então, a F pega o X e leva no F de X. Muito bem. O que a função G vai fazer? Vai pegar o elemento do domínio, que é o F de X, e vai levar na imagem. Mas que imagem? A imagem é o G de F de X. Então, vocês notaram. Quer dizer, eu saio do conjunto A, vou para o conjunto B. Do conjunto B, eu vou para o conjunto C. Será que existe até uma maneira econômica de eu sair do conjunto A, chegar no conjunto C, sem passar pelo conjunto B? Existe. É o que está até mostrado para vocês nessa flecha aqui. Então, esse economizar caminho é sinônimo de quê? Essa é exatamente a composta. É o G bola F. Quer dizer, a função F pega o X e leva no F de X. A função G vai pegar o F de X e vai levar aonde? No G de F de X. E a composição, o que ela faz? É como se ela economizasse caminho. Ela sai do conjunto A, chega no conjunto C, sem passar pelo conjunto B. Visualiza aqui no diagrama, dá uma olhada, olha só. Então, a composta G bola F, muito cuidado com esta ordem aqui. A composta G bola F, pega o elemento X e vai levar exatamente no G de F de X. Quer dizer, é uma função definida do conjunto A no conjunto C. Isso foi colocado para vocês aqui. Está certo? Então, isso é importante vocês guardarem. Só vamos dar uma olhada no exemplo. Como é que a gente fabrica a função? Essa deve ser a dúvida que vocês estão tendo. Espera aí, como fabricar função? Dá para fabricar função? Claro que dá. Vamos dar uma olhada no exemplo. Como fabricar funções? Olha só. Está aqui. Então, eu vou considerar a função F de X, X ao quadrado mais 1. A função G de X, X menos 1. Funções definidas de R em R. Pessoal, se esses conjuntos são iguais, então eu não preciso nem fazer a verificação daquela restrição. Quer dizer, o contradomínio da primeira tem que ser o domínio da segunda. Não é isso? Então, como são iguais, nenhum problema. Agora, olha a definição que eu insisto para vocês guardarem. O que é o G bola F no ponto X? O que é isso? Isso é o G de F de X. Guardem. G bola F no ponto X é o G de F de X. E o F bola G no ponto X? O que é isso? É o F de G de X. Isso é importante guardar. Dá uma olhada no exemplo. Olha só. Eu quero determinar uma terceira função tendo como funções iniciais quem? F de X, X ao quadrado mais 1. E G de X, X menos 1. Então, G bola F no ponto X. De acordo com a definição, o que é isso? É G de F de X. Só o detalhe. O G de X não é X menos 1? É. Se G de X é X menos 1, é claro que o G de 5 vai dar 5 menos 1. Não é isso? O G de 5, 5 menos 1. O G de 10, 10 menos 1. G de F de X, F de X menos 1. Isso é importante vocês entenderem. Repito, olha só. Por exemplo, o G de 3 dá 3 menos 1. O G de 4 vai dar 4 menos 1. O que vai dar o G de F de X? F de X menos 1. Mas quem é o F de X? O F de X é X ao quadrado mais 1. Substitui. X ao quadrado mais 1 menos 1. Está aqui. X ao quadrado mais 1 menos 1 faz a conta. X ao quadrado. Então, esse tipo de raciocínio é importante vocês guardarem. Não é? Uma outra situação para vocês. Se o G de X é X mais 1, então o que vai dar o G de F de X? Isso vai dar o quê? F de X mais 1. Se o G de X for X ao quadrado mais 1, o que dá o G de F de X? F de X ao quadrado mais 1. Então, perceberam que eu construí a terceira função? Cadê a terceira função? Acompanha ela aqui. A terceira função é essa aqui. Quer dizer que a primeira função é F de X, X ao quadrado mais 1. Está aqui. A segunda função é G de X, X menos 1. Cadê a terceira função? Ou a composição das funções G e F? Qual que é? Essa aqui. É o G bola F ou G de F de X, no caso, X ao quadrado. Se eu quiser determinar G bola F, por que não F bola G? Dá para determinar o F bola G? Sim, porque aquelas restrições foram satisfeitas. Porque os dois conjuntos são iguais. Domínios reais contra domínios também. Então, o F bola G, o que vai dar? Acompanha aqui, olha só. F bola G no ponto X, definição. É o F de G de X. Agora vocês vão praticar um pouquinho. Vamos praticar, olha só. O F de X, não é X ao quadrado mais 1? Quanto é que dá o F de 5? 5 ao quadrado mais 1. Quanto é que dá o F de 3? 3 ao quadrado mais 1. Quanto é que dá o F de G de X? G de X ao quadrado mais 1. G de X ao quadrado mais 1. Quem que é o G de X? Não é X menos 1? Substitui. X menos 1 ao quadrado mais 1. Está aqui. X menos 1 ao quadrado mais 1. Se vocês desenvolverem um produto notável, então vocês vão notar que isso vai dar exatamente essa terceira função. X ao quadrado menos 2X mais 2. Isso em termos de função composta. Só em função inversa. Condição para uma função admitir inversa. Qual que é? Ela tem que ser bijetora. Olha só, acompanha aqui. Está aqui, olha. Função inversa. Uma função admite inversa, quer dizer, uma função F de A em B. Admite inversa, que a gente tem essa notação, F é menos 1 de B em A. Lógico, né? Se a função F é de A em B, a inversa vai ser de B em A. Quando? Se ela for bijetora. Lembram? Bijetora. Tem que ser injetora, tem que ser sobrejetora. Agora eu vou colocar para vocês uma regra de como determinar a inversa, que também isso aparece com frequência nos exames aí. Vocês até lembram, né? Do colégio, segundo ano, como achar a inversa de uma matriz. Isso a gente vai comentar para vocês. Como achar a inversa de uma função, supondo que ela seja bijetora. Como? Está aqui a regrinha para vocês, olha só. Determinação da função inversa. Primeira providência. Coloca-se X em função de Y. Coloca-se X em função de Y. Segunda parte da regrinha. Troca-se X por Y. Só o detalhe. Por que colocar X em função de Y? Pelo seguinte, porque a inversa é de B para A. E para a função normal, vocês não tem o YF de X? Para a função normal é YF de X. Para a inversa só pode ser X em função de Y. Primeiro item da regrinha. E por que trocar X por Y? Por quê? Porque o que era domínio, passa a ser contradomínio. E o que era contradomínio, passa a ser domínio. Perceberam que eu faço uma troca de domínio por contradomínio. Então, que troca que eu tenho que fazer lá na regrinha? Eu tenho que trocar X por Y. Está certo? Então, olha só em diagramas como é que vocês vão poder enxergar. Então, em diagramas está aqui. A função normal, F, é de A para B. A função normal, F, de A para B. E a inversa é exatamente de B para A. Vamos dar uma olhada num exemplo rapidinho. Olha só. Então, nós temos a função Y, F, de X, X menos 2. É uma função F dos reais nos reais. Deixo para vocês verificarem facilmente que essa função é uma função injetora e também é uma função sobrejetora. Ou seja, é uma função bijetora. Sendo uma função bijetora, ela admite o inverso. Como determinar a inversa? Acompanha só. Então, nós temos o Y, X menos 2. Y, X menos 2. Muito bem. Se vocês isolarem o X, porque a primeira parte da regrinha, nós temos o Y em função de X. Como é que eu coloco o X em função de Y? Como? Isolo o X. Se vocês isolarem o X, isso vai dar Y mais 2. O que eu acabei de fazer? Colocar o X em função de Y. O que tem que fazer na sequência agora? Eu coloquei X em função de Y. Qual que é o próximo passo? Passo não. Passou. Passo. Muito bem. Trocar X por Y. Troca X por Y. Olha só. Vou trocar X por Y. Aonde tem X, coloca Y. Aonde tem Y, coloca X. Não é? Então, esta aqui é a expressão da função inversa. Olha só. Destaquei para vocês o que vocês fizeram da regrinha. Troca-se X por Y. Então, finalmente, a inversa está aqui. Esta é a função inversa. Quer dizer que a função normal, F de X igual a X menos 2. E a inversa, qual que é? No caso, é a função F menos 1 de X, que é o X mais 2. Então, isso é importante vocês guardarem. É importante vocês memorizarem essa regrinha e saber aplicar, saber achar a inversa. Só vamos dar uma olhada num exercício de aplicação que envolva o conceito de função composta e função inversa. Acompanhe aqui. Então, olha só. Então, o exercício é o seguinte. De composição. Nós temos a função F de X, raiz quadrada de X mais 3. A função G de X, X ao quadrado menos 1. Eu quero calcular G bola F no ponto zero. Quanto é que vai dar o G bola F no ponto zero? Vocês vão simplesmente substituir. Olha só. G bola F no ponto zero é o G de F de zero. Se o F de X é raiz de X mais 3, o F de zero vai dar quanto? Raiz de zero mais 3. Então, G de F de zero vai dar G de quem? Da raiz quadrada de zero mais 3. Que é o G de raiz de 3. Se G de X é X ao quadrado menos 1, quanto é que vai dar o G da raiz de 3? Raiz de 3 ao quadrado menos 1. Ou seja, isso vai dar 3 menos 1, 2. Quer dizer que G bola F no ponto zero dá exatamente 2. Vocês perceberam que esse tipo de fundo e problema de composição é como se eu estivesse fazendo uma simples substituição. É isso. Então, isso é importante vocês conhecerem. Pessoal, na próxima aula, a gente vai entrar em logaritmos, equação, etc. Fiquem ligados, então, que o assunto vai ser equação exponencial. Importante para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.